Música Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinaram que o homem condenado por tráfico de drogas seja transferido para regime semiaberto, como foi definido na sentença. O acusado foi preso por tráfico de drogas e está cumprindo a prisão preventiva há mais de um ano. De acordo com a juíza que definiu a prisão preventiva, ele seria uma ameaça à ordem pública. Agora, com a sentença condenatória determinada, ele terá que cumprir cinco anos em regime semiaberto. Mas a defesa alega que ele continua cumprindo a pena em regime fechado. O advogado pede para que ele cumpra a pena em regime semiaberto, assim como definido pelo juiz. O réu foi preso em flagrante com mais de três quilos de droga. De acordo com a defesa, a prisão preventiva foi antecipada, já que as testemunhas já tinham sido ouvidas, mas o exame toxicológico ainda não estava pronto. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio, o regime que está sendo imposto é mais grave do que o previsto pelo juiz, o que inverte a ordem natural das coisas. Ele diz que é um grande erro punir antes de julgar e por isso concede o pedido. A ministra Rosa Weber disse que as causas definidas para a prisão preventiva não foram suficientes e acompanhou o voto do relator. Já o ministro Luiz Fux levantou a preocupação com a quantidade de droga encontrada com o acusado. Por maioria, o pedido foi concedido.